Então, galera, vamos começar o bate-papo hoje fazendo análise de alguns desenhos aqui, né, da missão de arte. Cara, eu achei muito bacana porque tem muita variedade, né? Vocês foram de, tipo, do extremo, assim, né? Desde um zumbi mais humanoide, até uma zoeira aqui que o Seixas fez, que é a prova do Enem, que é um monstro, né? Então tem bastante variedade, que é bem legal, né? Isso mostra que cada um tem um universo de referências muito particular, que é legal. E também estão mais complexos os desenhos, tanto para o ponto positivo, né, quanto para o negativo. Alguns foram muito além, assim, de ficar um pouco confuso, poluído. Mas, por outro lado, tem alguns que estão mais trabalhados. Você vê que não está aquele desenho liso, né? Tipo, que a gente só faz a silhueta e esquece que está dentro. E é isso, né? Que é muito comum no começo. E aí, em relação aos pontos que eu vejo, assim, que dá para melhorar um pouco, assim, né? Em alguns. O primeiro é o de luz e sombra, assim. Eu, principalmente nesse tema, né? De Halloween, eu acho que dá para trabalhar um pouco mais o... Essa coisa do dark, né? Da coisa mais pesada. Então, por exemplo, assim, né? Do caso do Delano aqui. Eu acho que ele poderia trabalhar um pouco mais na luz e sombra, no contraste, certo? Porque ele fez aqui com brilho, né? Um efeito de porta aberta. Uma fonte de luz externa. E aí, para trazer um pouco, talvez, mais de terror, né? Um aspecto mais tenebroso. Podia escurecer que nem ele fez aqui, né? Escurecer mais essas regiões no campo. Para gerar um pouco mais de claustrofobia, né? De, tipo, cara, a única fonte de luz está vindo daqui e o monstro está se aproximando, né? E está... A criança aqui, a pessoa, está encurralada. Então, ela está até engulfada aqui pela sombra, né? Então, escurecer bem, assim, uma região. Até para gerar um ponto focal, né? O ponto focal, no caso, é o monstrão entrando e a criança aqui, tipo, escondendo para tentar fugir do monstro. E aí, isso gera esse foco, assim, né? Literalmente, um ponto focal gera uma sensação de aperto, né? Aqui, do Diego, também poderia abusar disso, assim, né? De... Você fez aqui escuro, num canto, beleza? Você pode escurecer também, talvez, o fundo, né? Para não ficar tão... Para não ficar tão claro e não tão detalhado também, né? O que acontece? Quando está tudo claro, tudo fica detalhado e chama muita atenção, né? Então, às vezes, você usa um pouco do... Você tira um pouco do foco, né? Faz mais escuro, sem muitos detalhes e tal. Para tirar... Para não dar tanta profundidade para essa região, entende? Tipo, você dá mínimos detalhes ali, ó. Tipo, da janela, não sei o quê. Isso não é necessário, porque é segundo plano. E o que é mais importante é o monstrão e o moleque. Aqui, você pode detalhar. Mas lá no fundo, você pode fazer, né? Meio que por fazer, no escuro mesmo. Você poderia fazer semelhante como o que você fez aqui nessa parede. Até para trazer, de novo, essa sensação tenebrosa, né? É uma sugestão que eu daria. E aí, só teria que ter cuidado, que é o que você fez aqui, né? Como é que você faz uma figura escura contra o fundo escuro? Você precisa fazer isso que você fez, né? Criar uma luz em volta do personagem para ele destacar do fundo. E essa é uma solução. Ou seja, tipo, você está fazendo um conanquim, você deixa um vão, né? Literalmente um vão branco, ou como você fez com o lápis. Aqui do Renato, está bem da hora o personagem, mas eu sinto que ele ficou um pouco apagado, né? Tipo, tudo bem que ele tem a luz ali em cima, mas eu senti que é um problema que a gente vê... Costuma ver no digital mais, assim, não sei porquê. Mas de fazer mais escuras coisas, né? E aí você perde a leitura do personagem. Tem isso, assim, né? Tipo, o concept art usa bastante, mas normalmente a região que fica mais escura são as pernas. Aí você poderia escurecer mais aqui e trazer um pouco mais de brilho aqui, na minha opinião. E aí é aquele ponto que eu estava falando lá para o... Esqueci para quem eu estava falando agora, de trazer uma luz secundária, talvez. Você trouxe uma luz vindo da nossa direita, aqui para essa região. E aí, talvez trazer uma luz secundária, só para gerar um pouco mais de leitura, né? Ou a própria luz, né? A fonte de luz aqui do chip poderia estar meio que rebatendo aqui em algumas áreas, né? Trazer aqui um brilho só para gerar mais leitura e mais separação das coisas aqui. Só para vocês entenderem, assim, né? Criar um pouco de brilho para separar um pouco mais as coisas, dar mais leitura da personagem. Então, é uma possibilidade. Aproveitar a própria luz da figura e gerar esse brilho aí. Então, é uma possibilidade, né? Para gerar um pouco mais de leitura em algumas regiões mais... Ou seja, a fonte de luz está virando aqui. Daria para fazer isso aqui, assim, né? Brincar um pouco. As pedras aqui, né? Eu imagino que são pedras. E escurecer o restante. É uma possibilidade. Deixar o resto mais na sombra. Pode ser um artifício legal. Escurecer um pouco mais e trazer brilho do outro lado. De um lado sombra. E do outro brilho. Brincar um pouco mais com isso, talvez. Talvez aqui na barriga, que é mais escuro, né? Enfim. Só para gerar um pouco mais desse ponto que eu estava falando anteriormente. E aqui nessas regiões aqui, assim, por exemplo. Pontos de brilho bem forte, assim, né? Para dar um pouco mais de destaque. É uma possibilidade. Para gerar um pouco mais dessa variação tonal. Sabe? Porque senão fica tudo muito escuro. E aí você fez um mega design da hora, né, Renato? E acaba se perdendo ali na escuridão do background. Do fundo. Então, é uma possibilidade para você ter um pouco mais de destaque no personagem. Brincar um pouco mais nesses valores. E aí você pode clarear essa região que é o ponto focal. E o resto você joga para a sombra. Tá? Mas em questão de design, show. Até porque, ó. Se você para para ver. Aqui a barriga está bem branca, né? E está chamando bastante a atenção. É o único ponto branco, entre aspas, do personagem. Praticamente ele está chamando o nosso olho para cá. Só que, então, o ideal, o ponto mais claro tem que ser aqui. E aí o resto você joga para o fundo. Segundo plano. E aí você deixa isso aqui em primeiro plano com mais... Valor tonal mais claro. Beleza? Mas é isso aí. Está ótimo. Está muito bonito. Até mesmo eu poderia até... Talvez até trazer um pouco mais de brilho, né? Sei lá. Brincar um pouco mais. Vou trazer mais luz, assim. Não tanto, mas enfim. Trazer um pouco mais de... Essa aura, assim, talvez... Em volta, assim. Enfim, só para deixar o ponto focal nessa região. Entende? E vamos lá. Quem mais? A aura daquela ficou da hora. Bem da hora. Talvez um pouquinho também. Acho que eu pesaria um pouco mais na luz e sombra. Talvez para ter um pouco mais de variação tonal também. Eu sinto que o personagem e a madeira são um pouco semelhante. É tipo esses três tons, né? Tem a asa, o personagem e a madeira. Pode até fazer, tipo, alternado, né? Preto, branco e escuro. Mas, enfim, aí ficaria a seu critério. Então você poderia escurecer o tronco para dar mais destaque para o personagem, entende? Gerar um ponto focal. Nosso olho imediatamente ir para o personagem é uma possibilidade que a gente pode utilizar em questão de luz e sombra para chamar o olhar do observador para o cara, entendeu? Deixa ele mais claro mesmo. E aí chama mais atenção para ele. É uma possibilidade. Mas sempre pensar nisso, né? Tipo, como é que eu gero o ponto focal para a parte certa do desenho? E a parte certa é o cara aqui, né? A asa, ela nem precisa... Tipo, a asa por si só, ela já tem uma boa leitura. A silhueta e tal, ela é super aberta. Então, o mais importante é trazer leitura para o carinha aqui, né? Chamar atenção para o nosso olho, aqui para o carinha. E até talvez escurecer um pouco mais aqui nas partes internas, talvez, para fazer ele saltar mais, assim, né? Tipo, fazer um... Essas dobras de pés aqui e tal, para fazer saltar um pouco mais o personagem. Olha, tá vendo? Parece que ele fica mais tridimensional. Tá bom? Coisas pequenas aí, só para gerar um pouco mais de profundidade. Mas tá ótimo, tá lindo. E a mesma coisa, talvez, aqui no Henry. Também brincar um pouco mais aqui com a luz e sombra, né? Talvez preencher um pouco mais aqui, fazer como se fosse... A asa envelopando o cara aqui, deixando mais escuro e ele só mais no branco, né? Então é uma possibilidade... Para ficar mais destacado, né? Ou fundo, né? Você poderia também pintar o fundo e deixar ele branco mesmo. Tipo, mais cinza. De duas, de duas uma. Aí fica ao seu critério. São possibilidades que você pode... Ter aí. Para destacar mais o personagem. Mas do jeito que tá, tá ótimo. É só mais uma sugestão mesmo. Para dar um pouco mais de leitura, tá vendo? Senão... Fica um pouco... Muito detalhe. Muito pelo, assim. Muita informação. Nesse caso, é aquilo que eu estava falando antes, né? Lá da escola lá. Tem um monstro lá na frente e tal. Muito detalhe. Acaba competindo, né? A informação. Então, deixa umas coisas por fazer e mais escuro mesmo, assim. Tipo, sem muita legibilidade. Para você... Ó, olha como salta já o personagem. Parece que ele tá brilhando. Então, é um recurso, né? Ou com menos detalhamento também. Menos detalhe ou luz e sombra. Que nem aqui, né? Tipo... Ó, essa aqui, ó. Essa figura aqui. Você nem vê essa figura. Você só vê a ação da figura. Que entende que é uma pessoa. E ela tá totalmente borrada, assim, né? Totalmente sem detalhes. Então, é uma possibilidade. Mesma coisa aqui, né? Olha o fundo. Você nem vê os detalhes. Tá tão distante, né? Ó aqui, ó. Ó essa figura aqui, ó. É uma silhueta. Você só vê a silhueta das asas. Tem um corpo aqui flutuando. E é isso. E ó aqui, ó. Zero detalhe no corpo. Zero detalhe. Por quê? O detalhe, o ponto focal, é a cabeça. Os braços. A figura humana. Mas olha aqui. A zero informação. É só silhueta. Então, repare nisso, né? É interessante. Olha a asa também, como tá mais escura. Aí o personagem aqui, mais branco, né? Mais claro. Depois, escuro de novo. Claro. Escuro. Repara como é sempre uma... É um sanduíche. Claro, escuro. Claro, escuro. Claro, escuro. Pra gerar essa leitura figura fundo. E essa separação das partes. É a mesma coisa aqui. Olha, silhueta preta. Fundo claro. Aí fundo mais claro ainda atrás. Então, você vê que tem... É literalmente um sanduíche. Tem várias camadas. Várias placas, assim, né? De profundidade. Beleza? Mas tá ótimo. É... Acho que era isso, assim. Assim, tem outros que também estão nessa... Nesse ponto da luz e sombra, mas... É... Repetição. Por exemplo, esses que tem corredor, né? Que foi recorrente. Mesma coisa. Você pode vir aqui, talvez... Nesse aqui, do Flávio. E escurecer mais o fundo. Também é uma possibilidade. Pra destacar mais o personagem. Né? Destacar mais o personagem. Fazer um pouco mais achurado aqui. E já... Ó como salta o personagem. Né? Tipo, ele já... Fica totalmente... Em primeiro plano. Então... A luz e sombra ajuda muito nisso. Né? A pintura... É crucial... Pra gerar essa separação das partes. Ó, de longe você já logo vê. Dá, tipo, a... A mulher tá brilhando aqui, né? De tão... Tacada que ela tá. Esse é o poder da luz e sombra. Beleza? Tchau, tchau.